Há risco de rajadas de vento e raios também é a previsão para hoje, né? Quem vai trazer essa informação para a gente aqui é o André Amorim, que é gerente do CIMEGO. André, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Tudo jóia? Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela participação. Amigo, conta para a gente, apesar desse sol rachando, como a gente fala aqui em Goiânia, né, aqui em Goiás, o que está previsto para o final da tarde de hoje? Sim, Aloares, e realmente é preocupante essa situação da formação de tempestades. Por quê? Nós tivemos no final, no domingo, né, os nossos prognósticos bateram, nós tivemos a entrada de uma frente fria. Então, no domingo, começou com sol, depois foi nublando e a coisa foi acontecendo, né, as nuvens chegando e tivemos chuva. Então, formou-se aquele corredor de umidade e nós ainda temos essa umidade, apesar que ela está dispersando, né, o sistema está enfraquecendo, mas ainda temos, sim, muita umidade na atmosfera. E com isso, está propenso a formar essas tempestades. Dando alguns números aqui, Aloares, hoje, de madrugada, em 4 horas, entre 1 hora da manhã e 4 horas da manhã, só em Itumbiara choveu 120 milímetros de chuva. Em Rio Verde choveu 80 milímetros de chuva. São chuvas que, infelizmente, vêm de modo muito localizado. Então, em Catalão, se você me perguntar, choveu quanto? Choveu praticamente 3 milímetros, enquanto em Itumbiara, que é próximo, choveu 120 milímetros. E são chuvas, sim, que chamam atenção. Podem provocar danos materiais e também é risco à sociedade. Nós tivemos ontem aqui na BR-153, né, após Teresópolis, uma chuva muito intensa, derrubou árvores, interditou o trânsito e essas chuvas ainda vão continuar. Agora, essa previsão, assim, que até assusta a gente, é aqui para a capital ou todo o estado, André? Para todo o estado, mas com maior ênfase na parte oeste do estado, né, ali pegando Aragarças, Aruanã, e a parte centro-sul, né, pegando Goiânia rumo ao sul. Então, em Itumbiara, novamente, já está aí Rio Verde, Goiânia, região metropolitana, sim, podemos ter. Porque, eu falo até para as pessoas, eu brinco assim, não se engane que esse sol que você está vendo agora, que mais tarde as nuvens começam, porque nós temos umidade e a combinação calor e umidade acaba formando aquelas nuvens de tempestade. Muitas das vezes não está chovendo, às vezes na sua localidade, até aqui dentro de Goiânia. Ontem mesmo nós tivemos chuvas em algumas regiões e outras não. Mas a formação dessa tempestade, ela é muito rápida e, sim, os prognósticos apontam a ocorrência dela para hoje. Agora, chega a ser alguma coisa parecida com aquela sexta-feira que a gente teve tanta destruição aqui em Goiânia, André? Pode ocorrer, Luares, pode ocorrer, porque, assim, está muito quente aqui fora, né, a gente sente, o ambiente está quente e ainda tem umidade. Essa combinação começa a formar nuvens de tempestade e está ventando bastante. Então, tem todos os ingredientes para essa formação. Podemos, sim, ter chuvas localmente fortes. Então, nós tivemos naquela sexta-feira, na região noroeste, 60 milímetros, na região leste, 5 milímetros. Então, infelizmente, essa situação pode se repetir. Então, a população tem que estar atenta. E uma outra situação que agrava. Costumeiramente, as tempestades acontecem no período da tarde, por conta dessa junção de elementos que tem que formar essas nuvens. E naquele período de saída do serviço. Então, a pessoa pode ser, sim, colhida no momento entre o trajeto dela, entre o serviço e a sua residência. Olha aí, então, o alerta que o André Amorim está trazendo para você, né, se você puder até evitar, antecipar a volta para casa, né, porque no final da tarde, quando o pessoal está voltando para casa, é aquele horário que pode ter essa ventania, essas tempestades aí, e pode trazer muitos transtornos. Vamos torcer que não, mas, infelizmente, esse calorão, como o André falou, pode ser aí o prenúncio de algo bem complicado no final do dia. André, muito obrigado aqui pela participação, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Luares e Semad, por meio do seu Centro de Informações, o CIMERGO agradece aqui sempre a oportunidade. Estamos sempre à disposição para trazer informações para a população. Obrigado, André. Obrigado pela informação. Então, o final do dia deve ser complicado. Então, você que puder antecipar a volta para casa, meu amigo, é a melhor opção.